Fala, família do Family Place! Hoje nós estamos aqui por quê, Rodrigo? Por quê? Você consegue entrar comigo? Deixa eu ver se eu consigo entrar com você. Não, não consigo entrar com você. Como é? Eu só vou ver aqui. Não consigo. Você queria ir comigo, mas não tem essa não, Rodrigo. Aqui é competição, porque nós estamos no quê, Rodrigo? No Car Hobby! Isso daí, Rodrigo. Então, galera, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Sim, compartilhe esse vídeo com o amigo seu. Rodrigo, eu sou ruim, eu sou péssima. Compartilhe esse vídeo com o amigo seu e vai ter palavra secreta? Vai ter palavra secreta. Vai. Vai ter desafio do... Por que eu estou burra, gente? Vai ter desafio do like? Tem desafio do like. Conta aí para o desafio, Rodrigo. O desafio do like é até eu passar esse nível. Ai, peraí, é muito difícil isso. Até você passar... Acabou. Acabou? Ah, consegui mais dois e um negocinho de anjo. Boa. Ô, Rodrigo, eu estou só fazendo besteira aqui, viu? Só, mãe? Ah, peraí. Eu estou conseguindo. Ó. Ai! Mas isso é o que todo brasileiro faz. Então é bem normal você fazer isso. Ah, é normal? Todo brasileiro faz besteira? Ah, só sei que eu estou passando tudo direto, mãe. Ah, está brincando que eu sou noob assim? Não. Cara, mas na vida real... Fala aí, ô, Rodrigo. Fala para a nossa família aí se eu dirijo bem na vida real. Mãe, família. A minha mãe dirijo bem na família real. Na vida real. Na família real. Na família real. Ó, e deixa eu falar. É... Eu vou fazer um... Uma palavra secreta para descobrir quem faz parte da nossa família. Quem é... Quem é... Faz parte da nossa família e vai saber a palavra, hein? Ai! Despenquei lá embaixo. Despenquei. Cara, que péssima que eu sou. Ai, mãe. Estou chocada com a minha... Mas eu já estou em um lugar muito mais avançado. Ô, louco, Rodrigo. Ai! Eu estou no nível 10. Você está no... Ah, está pertinho, mãe. Cara, mas é péssimo. Eu sou muito ruim. Tá, mãe. Conseguindo. Cara... Não, peraí. Ah, beleza. Tá legal. Tá ótimo. Tá ótimo. E agora? Consegui dirigir? Aqui, ó. Não, peraí. Aqui, olha lá. Manobra. Passamos. Manobra. 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 Aê. Consegui. E está um lugar aqui do quê? De Halloween. Eu também consegui. Ai, caí no buraco. Mãe, como é? Ah, você ia rir de mim? Não, eu ia falar. Mãe, você pode fazer uma coisa dessa. Aí, o que aconteceu? Não. Eu passei do lado. Da onde era para eu spawnar. Fora que tem como buzinar, né? Tem, tem como buzinar. Agora eu vou com calma. Vou com calma e caí. Ah, não. Achei que eu ia ter que voltar tudo. Tá, agora eu vou com muita calma. Por que meu carro não está andando? Vai, carrinho, anda. Carrinho, anda. Mãe, o que está acontecendo? Vou spawnar de novo. Agora foi. Aê, devia ter bugado. Deu bug. Ô, louco, enorme a pista. Eu não vou conseguir sair daqui nunca. Por quê? Ah, mãe, aqui. Eu fui nos pontos. Escuta, deixa eu falar. Salva isso? Ah, não. Salva. Você foi com aquela indone da curva. Salva, mãe. Nossa, família. O que vocês estão achando desse jogo aqui? Vocês acharam difícil? Eu não achei nada. Pera aí. Eu vou agora bem devagarzinho. Que nível você está? Eu? Estou no 15. Ai, não. Que nível você está? 15? Eu estou no 11. Eu não consigo sair daqui. Não, não, não. Gente, assim. Vamos fazer aos poucos. É, tem que ser. Olha aí. O nível que eu estou não dá para fazer aos poucos, na verdade, né? Por quê? Ah, por quê? Porque olha esse daqui, mãe. Cara, por que tem que ter um monte de prédio aqui no meio da rua? Olha esse daqui. Ah, não. Eu tenho que fazer uma descida. Tá, eu estou no 13. Ah, eu fiquei parada. Estou na vida do negócio. Mano, é para eu ter passado. É para eu ter passado. Vocês viram? Aê, aê. Conseguimos. Caraca, que difícil. Não, você quer só passar tudo, gente. Pati com a minha. Ah, beleza. Foi. Ah, mãe. Agora é onde eu fiquei meio... Tá, agora eu vou. Beleza. Consegui aqui. Aí é meio difícil. Não, não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Não. Chocada. 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 Nossa, Rodrigo. É muito difícil. É muito difícil. Ai, não. Não, agora foi. Peraí. Peraí. Agora vamos com calma. 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 Daí. Calma. Calma. A mãe passou com mais facilidade do que eu. É porque eu sou pró no volante. Mãe, aí é só você passar reto. Eu passei reto rapidão. Assim? Daí não tem... Ai, bati. Ô, louco, Rodrigo. Oi, mãe. Nossa, Rodrigo. Ai. Caí no buraco. Porque eu sou noob. Eu sou noob. Não, Rodrigo. Peraí. Tá tudo errado. Ai, gente. Estamos conseguindo. Não, não conseguindo nada. Eu tô perdido aqui. Tô aqui manobrando meu carrinho. Não, tipo, tô me achando, né? Ah, mãe, eu tô conseguindo. Ó, ó. Nossa. Não, não, não. Ai, 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 ai. O pior é que aqui não tem checkpoint no meio, né? Não. Caiu aqui, tem que voltar tudo. Não, então eu não posso cair. Mas do céu. Se aquilo de tu montar, você vai ter um treco. Calma. Uhul. Consegui. Não, peraí. Mãe, você vai sofrer, eu acho que nesse. Porque, ó, mãe. Ai, ai, ai. Calma aí, minha conceita. Ah, não, não. Não, 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 não. Não. Ah, não. Ah, não. É só você pular do carro. Aí, ó, pegou o check-pode. Mãe. Cufa, ahn. Ó, porque você vai passar por ali, daí você vai pegar a ideia e tem que virar o carro. Ah, tá de brincadeira. É uma curva. É uma baita curva. Uma baita curva. Ó, beleza. Aqui foi. Ah, tá sim. Uaui. Uaui. Ah, vozinha da manhã. Ai, eu tinha que ter pegado, pegado, pegado impulso aqui, ó. Uaui. Eu peguei, beleza. Foi. E esse negócio de buraco aqui, pra me lascar? Uaui. Mãe. Você já tá aí na curva? Eu já. Você já passou por aí? Já. E você conseguiu? Já. Eu entalei. Tem que pegar impulso. Uaui. 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 Caí. Caí na família. Caí. Caiu. Não acredito. Caiu em cima e morreu. Uaui. Mãe, desculpa, mas... Caiu de novo. Mas se você chegar aqui... Tô perdida. Não. Uaui. Uaui. Calma, calma, calma. Calma, digo eu, mãe. Consegui. Boa. Não. Eu caí no buraco. Eu li. Não acredito. Rodrigo, olha onde eu caí. Ah, não, gente. Ah, não. Como é, gente? Você tem que ter paciência. Cara, acho que é um dos mods mais difíceis. Mods, mãe? Mods. Tô achando que é Friday? Ele virou Roblo Friday. Ah, caí. Mãe, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ah, você tem que saber de manobra agora. Eu sei manobrar carro. Eu sou pró. Corri. Corri. Não, manobra. Ó. 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 Sou pró. Pró. Ai, eu fô... Calma, calma. Calma, calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Tá aqui. Que cai aqui. Uh. Só vamos, gente. Porque o carro tem que fazer isso daí, ó. Ai. Cara. Ih, passei. Ai, caí na larva. Me lasquei. Ai, perfeito. Não, mãe, 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 mãe. O quê? O quê? O quê? E o carro vai sendo destruído. Morri. Morri. Uh. Qual o carro que você acha mais bonito, Rodrigo? Ah, eu não sei. Como não sabe? Como assim? Ué, sei lá. Você gosta de um Ferrari? Ah, existe um milhão de carros, né, mãe? Existe. Acho que é Ferrari. Ferrari? Ferrari. Ai, eu não acredito que eu acertei aqui de primeira. Eu tô pronto pra me lascar. Ó, então a palavra secreta... É carro. Não, Ferrari. 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 Eu sou uma burra. Por quê? Ah, não. Eu achei que eu tinha ido errado. Achei que não tinha dado tempo de pegar... Olha, já tô aí, já. Mãe, não bate no... Ah! Mas deu tempo. Deu tempo. Aí, conseguiu. Consegui. Meu carro pegou. Eu vou passar você? Não acredito. Hoje eu tô aqui de novo. Sai desse carro daqui. Não vem me atrapalhar, não. Ah, não caí no buraco. Fui reto. Fui reto, não acredito. Fui reto. Ah, não acredito. Eu ri de você. Eu me dei mal. Ai, mãe. Me lasquei-me. Me lasquei-me, gente. Me lasquei-me. O que você tá achando desse jogo? Hã? O que vocês estão achando desse jogo? Você escreve aí no comentário. Time Mamãe Family ou Time Rodrigo? Sim, deixa aí. Ai, meu carro não tá andando. Torce por mim. Torce por mim. Torce por mim. Ai, caí no buraco de novo. Ai, que péssimo, Rodrigo. Que péssimo. Eu não tô conseguindo sair daqui, Rodrigo. Não, não. Não, não bate no buraco. Eu não tô conseguindo sair, Rodrigo. Olha lá, tô tentando manobrar aqui, mas tá difícil. O que que aconteceu? Hã? Mano. O que que aconteceu? Também não sei, não, mãe. Ai, não, 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 não. O meu é que tá muito difícil. É tipo, muito ultra, ultra, mega difícil. Passei nada. Hã? Não, 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 não. Tô com ódio desse jogo. Oi, mãe. Olha lá. Ô, ô, Rodrigo. Não pare de entrar lá no lugar, Rodrigo. Venha sofrer comigo. Aí, passei. Miau. Olha lá. Eu sempre dormi de costas. Quer ver? Eu vou de ré. Só de raiva. Só de raiva eu vou de ré. Calma, é que agora é igual a mãe disse. Tem que manobrar o carro. Aí, vamos ver. Olha lá, olha. Eu sempre caio aqui, ó. Ó, ó, que beleza, ó. Como que eu saio daqui agora? Como que eu saio daqui agora? Agora você dá um jeito aí. Ai, consegui. Consegui. Vai, vai, vai. Vai, vai, carrinho. Vai. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Mano, eu tenho que ficar muito esperto no meu nível. Mãe, olha isso daqui, mãe. Mãe, mãe. Você vai ver, fica olhando. Ah, não. Aí é sacanagem. Eu vou esperar a bola passar, porque daí eu já posso passar. Isso. Deu ter mais tempo. Ah, foi fácil. Ah, foi fácil. Reclamou à toa? Reclame. Não, mãe. Não, 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 não. Olha isso. Olha isso. Olha a minha situação. Quer que o filhinho passe? Você tá proibido de reclamar. Não. Rodrigo, eu não consigo sair daqui, você já tá no 37 e eu tô... Tô no 31 e eu não consigo sair daqui. Opa, apertei errado aqui. Quase que eu comprei um carro, eu queria comprar um carro. E agora, cadê meu carro gratuito? Aqui. Tô eu aqui, manobrando meu carro pela milésima vez. Milésima? O que que eu fiz? Foi noob. Passei! Olha, perfeito, mãe. O que? O que é isso? Não! Rodrigo, eu tô quase desistindo. Aui! Acredite nos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Acredite. Nunca deixe de sonhar. Cai no buraco. Cai no buraco. Por quê? Porque eu sou péssima. Por quê? Porque eu sou... Não! Para de devagar, que eu achei que fiquei rápido, mas... Pelo visto, a velocidade não é... Não é o melhor amigo. Não é a melhor opção. Não. Olha lá, entalei de novo. Não! Ai. Não. Se eu pegar esse buraco, eu vou ficar muito brava. Mãe? Se eu cair nesse buraco, eu ficarei muito brava. Eu passei direto. Ai, eu passei direto. Olha lá, deixei um pedaço do meu carro lá atrás. O Rodrigo sorriu da minha cara. Eu já estou em 43. Essa sou eu. Só 10 níveis na minha frente. Hã? Olha lá, meu carro desmontando. Tá ótimo. Vou chegar lá. Que jeito? Ah, de um... Ah, não! 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 Ai, que bom, mãe! Cara, é um teste de paciência. Só que... Eu ainda... Teste de paciência. Teste de paciência. Teste de paciência. Cara, meu carro não pode me desmontar. Teste de paciência. Não tô fazendo erro. Eu também sou brava. Mas... Não, agora foi bem devagarinho. Você tá brava ou você tá feliz? Você tá rindo, hein? Não, tá comendo o carro! É feito do quê esse carro? É feito de cocô? É porque você tá passando no espinho! Cara, mas eu nunca vi um carro que bate num cone e desmancha! Espinho! É feito de cocô! Não ri, Rodrigo! Não ri! Não ri! Não ri, que eu tô muito brava! É feito do que mesmo, mãe? De cocô! Catinha! É de totinha! É de totô! Mano, o nível de outro é muito difícil! Mãe, 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 mãe! Mãe, mãe! Ah, bem feito! Tá vendo como é ruim? Olha lá, agora eu tô naquele rosa lá que você tava! Ó, a técnica é parar aí quando a bola passar! Pera a bola passar! Passa, passa, passa! Calma! Calma que você foi muito rápido! Eu caio! A mãe tipo, eu caio! Mãe, não tem como passar! Que nível você tá? 43! Cara, eu tô no 35 e caí! Ui! Galera! Coloca aí, carro feio no totô! Mãe, mãe, não tem como passar! Se você é da família e chegou até aqui, escreve aí! Passi! Ah, não! Não! Cara, como que eu vou subir essa rampa aqui sem pegar? Sem pegar impulso! Aí tem pedra, tronco, árvore! Tem tudo! Um milhão de coisas! Tem tudo! Fica aqui, gente! Eu tô fingindo que eu tô sacando o teclado, tá, gente? Carro de totô! Carro de totô! Ai! A minha coisa é a mãe! Ai! 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 Eu tô muito braba! Uh! 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 Meu Deus do céu! Por que que meu carro desmanchou? O que que aconteceu? Eu tô no 38! 43! Ah! Ih! Por que que esse carro está rodobiando? Pra que lado que é que agora eu tenho que ir? Ah, tá! Pra lá! Não consegui nem saber pra que lado que eu tinha que ir, pra você ter uma ideia! Mãe, olha! Tamanho da treta! Não passa aqui! Olha! Ah, não vai passar! Não passa nesses trens vermelhos aqui, ó! Passou! Pegou! Pegou! Olha isso! Bugou pouco? Vai! Vai, minha filha! Vai, minha filha! Vai, pode, mãe! Mãe, mãe! Apaixonada! Eu fiquei de costas! Comigo eu fiquei retinho! Ah! Eu sou noob, né, Rodrigo? Eu sou noob! Você tá aí rindo da minha cara? Passei! Tá aí agora! Eu tenho que cair nesse buraco aqui? Eu só sei que esse negócio te pegue! Assim, se seu carro... A mãe é uma mulher de muita sorte! Sorte nada! Eu sou uma mulher muito habilidosa! É habilidade? É lógico! E eu tenho habilidade em cantar! Nossa, como sua habilidade é ótima! Tô impressionada! Esse aqui é o... É car-ob da zoeira! Car-ob da zoeira? Olha lá! Não tá ali de novo! Ó! 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 Amém! Vai, minha filha! Amém! Vai, minha filha! Ai, meu Deus! Meu fone tá até caindo! É de tentar dar? Última tentativa minha! Depois disso eu vou embora! Porque eu não aguento mais! Mãe! Essa humilhação! Mãe! Eu não aguento mais! Essa humilhação! Agora vai! Aui! Beleza! E foi! Aui! Agora não! Aqui! Ó! 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 Agora tá na hora de manobramento! Mano... Mano o quê? Manobramento! Ô, Rodrigo, não perdoe! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Carro feito de cocô! Mãe! Ó como esse carro é feito de cocô! Fico olhando! Ó! Ó! Não! Ele desmancha inteiro! É uma decepção esse carro! Uma decepção! Vou fazer assim! Melhor devolver pra fábrica porque eu não tô gostando! Quando eu vi você chegar no nível 50, esse vídeo acaba! Não! Eu vou demorar sete anos pra chegar no nível 50! Não! Mãe! Você tá pertinho de mim! Cara, a gente nem sabe o que vem pela frente! Eu sou péssima! Ó lá! Se eu nem tá ali de novo! Preciso de uma forcinha! Carro de totô! Carro de totô! Escreve aí! Eu quero ver se você... Não! Ó! Ah! Tá! Não tem o que eu reclamar! Porque a pedra... Ó lá! Mãe! É assim! Eu passei corridão! Passei tomando... É... Eu passei tomando... Red Bull! Eu não consigo! Eu morro! Não, mãe! Eu só faço isso aqui, fia! Ô, filho! Ah, rapinha! Não dá! Ó! Eu morro no meio! Não dá! Eu não consigo chegar do outro lado! Ah lá! Amanhã chega! Chega! Meu carro é inverno! Ô, meu Deus do céu! Não, Rodrigo! Não presta ter tanto ódio no coração! Esse jogo já tá me dando um ódio! Uma pedra batendo no carro de totô! Carro de totô! Cheguei! Cheguei nada! Eu bati numa pedra e o carro desmontou! Aí eu fiquei ali e não deu certo! Cara, além de tudo, ainda tem que ter pedra que bate no carro! O que é isso? Chega! Esse foi o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado! O Rodrigo está entalado! E é isso! No carro de totô dele! No carro de totô dele! Então, esse foi o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!